Quer saber porquê Se a verdade faz doer Você já sabe minha resposta Me parece que gosta Eu sei que a gente começou errado Que eu poderia até ter evitado Mas não funciona assim com o coração Que eu poderia ter falado não Que o nosso pouco tempo é tão contado Não tem porquê procurar o culpado E vamos com cuidado Se descobrir tá tudo acabado Mas pensando bem Deixa ela saber Que eu tô é com você Se aconteceu com a gente Foi porque ela estava ausente Deixa ela saber Que eu tô é com você Se aconteceu com a gente Foi porque ela estava ausente Deixa ela saber Que o nosso pouco tempo é tão contado Não tem porquê procurar o culpado Que vamos com cuidado Se descobrir tá tudo acabado Mas pensando bem Mas pensando bem Deixa ela saber Que eu tô é com você Que eu tô é com você Se aconteceu com a gente Foi porque ela estava ausente Deixa ela saber Que eu tô é com você Que eu tô é com você Seoper com você